Música A pita o árbitro, bola rolando, estádio Aloysio Ferreira Em cima da defesa, mais uma vez finalização Esdras, bateu com a perna esquerda, direto na mão do goleiro Digão Digão já recoloca o time em ataque A bola é pro Luan Viana, tem a marcação em cima dele ali Bateu no braço, olha a sobra A sobra do Gazinho, Porto Velho, cruzamento Vai chegando mais uma vez o Gazinho, Porto Velho Gol Do Gazinho, Porto Velho Rodinei Pra chegar Era o primeiro gol no placar Um pro Gazinho, Porto Velho Zero pra equipe do Princesa do Solimões Uma jogada que parecia meio perdida No cruzamento do Abner, do lado esquerdo Que buscava o Luan Viana, estava bem marcado o Luan Viana Que isso Lá vem a equipe do Princesa, direto na área Digão, tira dali Olha a sobra Gol Do Princesa Caique Camisa número 17 Marcando a favor da equipe do Tubarão aos 20 minutos desse primeiro tempo É, rapaz Se você rever com a gente no replay Digão foi obrigado a tirar a bola dali Bateu de primeira o Caique Já vai fazendo domínio o Marco Goiano Observa a passagem dos jogadores Olha o cruzamento Quem vem pra bola? Marco Goiano direto Nas mãos do goleiro Robert Iberton sai de lá da zaga pra vir aqui tirar a bola Lá vem a equipe do Princesa Max domina com a perna esquerda Já corta pra dentro Olha o passe do Max Olha o chute Passa raspando Atrave o chute do João Victor É o Marco Goiano Boa bola do Marco Goiano no Luan Viana Já se desvencilhou da marcação Chega por ali O jogador do Princesa tirou mal Agora sobra com o Lucas Lourenço Olha o cruzamento Marco Gol O laço do Gazinha em Porto Velho Erivan é o nome dele Camisa número 18 Pra marcar o segundo E recolocar o Gazinha em Porto Velho Em vantagem aqui no estádio Luizio Ferreira Farinha vem pela ponta esquerda Agora vai recuando um pouco mais Bola a bola do Farinha agora pro Erivan O autor do gol Olha o cruzamento A bola vai sobrando Vem aí quebra o Gazinha em Porto Velho Rodinei Gol Gol do Gazinha em Porto Velho Rodinei faz o segundo dele O terceiro da partida Ele desfilou na pequena área Na frente do goleiro Robert Não estava nem aí Rodinei Camisa número 11 Foi andando e foi andando Você revê com a gente no replay Passou o pé em cima da bola Esperou ficar em boa oportunidade Segurou com a perna direita E bateu com a esquerda Faz o passe Rodinei encontra por lá Na ponta esquerda O João Vitor Mais uma vez com o Rodinei Olha o passe pra dentro da área Erivan está por ali Tem a oportunidade Olha o cruzamento Gol Gol do Gazinha em Porto Velho É gol do Capita Respeito meu Capita O meu Capita é artilheiro Maurício Leal dando uma de atacante Você revê com a gente no replay Rodinei encontrando ele Erivan O cara que entrou muito bem nesse segundo tempo A bola foi sobrando Foi subindo lá Na cabeça de Maurício Leal Que estava bem posicionado Tenta fazer o giro Está marcado Árbitro dá vantagem Boa A bola agora do Matheus Bidic Domina com o peito Agora o Caio Vinicius Vai tentando entrar na área A marcação chega Sobra com ele Erivan Bateu direto João Vitor Do lado esquerdo Bidic Mais uma vez com o João Vitor Olha o cruzamento Maurício Leal Gol Do Gazem Porto Velho Um, dois, três, quatro, cinco Maurício Leal E o trem fantasma da locomotiva É a locomotiva fazendo mais um gol Você revê com a gente no replay Na combinação ali do lado esquerdo O Bidic para o João Vitor O João Vitor tem a oportunidade de cruzar E que cruzamento na cabeça dele O zagueiro artilheiro Maurício Leal Camisa número 44 Quem está por ali é o camisa número 5 Kofi Tentou o passe O passe errado Com o Caio Vinicius Que tenta agora o contra-ataque Lá vem o contra-ataque da locomotiva do norte Quem está por ali pelo lado esquerdo É ele Erivan Erivan tem a oportunidade de fazer o passe Já enxerga agora o Farinha Farinha Faz o passe para o Pedro Bahia Gol Do Gazin Porto Velho É o sexto da locomotiva Você revê com a gente no replay Mais um contra-ataque de Almanac da locomotiva Erivan fez o passe para o Farinha Na meia lua ele enxergou o Pedro Bahia Que enquadrou com a perna esquerda Que existe também no canal da TV Locomotiva Da TV Gazin Porto Velho Esporte Clube no YouTube A Pito Árbitro Aponta para o centro do gramado E eu não tenho nada a dizer Apenas aplaudir Aplausos 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 Obrigado.